Eclesiástico 35, de 1 a 15 O sacrifício do justo enriquece o altar Seu perfume sobe ao altíssimo A oblação do justo é aceitável A sua memória não cairá no esquecimento Honra o Senhor com o coração generoso E não regateieis as primícias que apresentares Faz todas as tuas oferendo com semblante sereno E com alegria consagre o teu dízimo Dá-lhe o segundo a doação que ele te fez E com generosidade, conforme as tuas possas Porque ele é um Deus retribuidor E te apressará sete vezes mais Não tente corromper o compresente Se não aceita, nem confie em sacrifício injusto Porque o Senhor é um juiz Que não faz disseminação de pessoas Palavra do Senhor, graças a Deus